F F pro Silvão Eu vou deixar o hub aberto nessa outra página aqui Tá oito de dez Tá oito pessoas E aí eu vou ver o vídeo do Smoke Mid Vamos lá, vamos reagir a esse vídeo aqui Fala galera, tudo bem com vocês? No último dia nove, o Peu anunciou sua saída da Laude E nessa sexta-feira, o coach deu entrevista para o portal VSpace Entrevista essa que tem repercutido demais pela comunidade Então vamos lá ler o que ele falou por lá No começo da entrevista, o Peu fala sobre a insatisfação de ambos os lados O coach falou o seguinte Uma das minhas dificuldades em si e um dos motivos pelos quais eu não gostaria de continuar É justamente porque eu senti que por diversas vezes O meu trabalho era um pouco incompatível com todo o sistema que existia ali dentro Isso tanto... É, essa parada de falar que o trabalho dele é incompatível com o que existia ali dentro Ficou claro quando a gente via vlog da Laude, vídeo da Laude e coisas Que ele estava mais afastado, tá ligado? Na The Union, o Hero Base, quando ele estava aqui no Brasil Ele era o cabeça da parada, o head coach, tá ligado? Ele que colocava Lá na Laude, claramente, não que ele era uma soma da STK Mas claramente ele era o segundo, tá ligado? E dava pra ver que ele era mais isolado Por parte de ideias muito divergentes de um ou outro jogador Tanto a forma como a gente escolher pra lidar com isso E assim, não foi que a gente não tentou chegar em soluções durante o ano todo A gente buscou soluções, só que elas não trouxeram resultados E não trazendo resultados, eu acho que culminou nessa decisão por parte deles E na insatisfação pela minha parte Em seguida, ele foi perguntado sobre o que deu errado É, você precisa de resultado, né? Mesmo porque resultado esconde os erros Se você tiver um resultado bom, você esconde as falhas que você teve E respondeu Eu trabalho basicamente criando sistema de jogo De características De coisas que o time desenvolve Que é um treinamento a longo prazo Onde, de certa forma Você ganha experiência E você tem aquela famosa gordura pra queimar Quando os times começam a se adaptar Eu acho que o que aconteceu na Laude foi A ideia inicial do porquê eu fui contratado Era muito boa e fazia muito sentido Só que durante esse processo Apareceram algumas dificuldades E caímos em um vício de recomeçar E quando você recomeça muito Não tem mais a gordura pra queimar É, faz sentido O meta mudou Aí, mano, tem que recomeçar E aí o QCK tem que mudar de função Aí o outro não sei o que Aí, pô, deu errado Aí tem que o QCK e chamar outro cara E aí tem que mudar isso Tem que mudar aquilo Isso que é foda, né? Foi o ano mais instável da Laude De mudança mesmo As dificuldades que a gente passou Com aquela composição de Bridge, Phoenix E outros na Ascent Que foi tão criticada Não serviu pra nada no final do ano Porque nós tivemos que abandonar tudo Então constantemente Nós fomos um time que recomeçou E eu acho que a falta dessa gordura Pra queimar No momento em que o time mais foi exigido Foi o que culminou Em não conseguirmos resultados Ele falou também Sobre a pressão da torcida Para a organização do emitido Rolou uma grande pressão Por parte da torcida Para a Laude não querer continuar comigo É evidente Acho que isso foi levado em consideração sim E acho que a expectativa Em cima do meu trabalho Era muito alta Era um time que tinha Um core de jogadores Que foram top 3 do Champions E estava entrando Teoricamente Um treinador que estava em ascensão Que tinha subido do BCB Ganhando de forma invicta Então acho que as expectativas Da torcida E minhas Também estavam mais altas E os possíveis Para a melhoria do time O coach também falou Sobre a saída do QCK E a entrada do Pancada Inclusive revelando Que era pro Pancada Entrar no lugar De outro jogador Ao invés do QCK Ele falou o seguinte A saída do QCK Não foi uma escolha nossa Nem da Steph E nem dos jogadores A gente explicou as características Que tínhamos na equipe A saída do QCK Não foi uma escolha nossa Nem da Steph Nem dos jogadores Foi de quem? Do dono do time? Foi do Jean? Do PH? O que a gente podia melhorar E o que a gente podia manter E o QCK Realmente não estava Desempenhando bem nos campeonatos Mas era o nosso melhor jogador Nos treinos A saída do QCK Foi uma parada Que a gente não estava Meio que de acordo com isso Por outro lado Ele falar sobre isso Mostra que tipo Mano A saída do QCK Talvez tenha até Quebrado internamente ali Porque os caras não queriam Ele está falando Que ninguém queria A saída do QCK Nem o jogador Nem o Steph Nem ninguém Foi uma parada de cima Fomos consultados Sobre a possibilidade Da entrada do pancada Era realmente algo muito bom Dentre as características Que a gente tinha E que a gente precisava melhorar O pancada estava dentro Do que a gente tinha que melhorar Que era ter uma voz Mais ativa Junto com o Sadak No servidor Um cara um pouco mais constante Um cara que consegue Acalmar o time Em um momento de dificuldade Um cara que chama A responsabilidade Em um momento decisivo Dentro do round Todas essas características O pancada se encaixa Como uma luva Ele foi uma grande adição Mas naquele momento Como equipe ali Tinham outros pontos A serem corrigidos Concordo que o pancada Foi uma grande adição Mas a gente vai bater Naquela mesma tecla Talvez não era o momento De ter o pancada Tá ligado? Ou se for ter o pancada Era o momento De ter um outro cara Fazendo duelista Um main duelista Demos a opinião Da entrada do pancada Não era pra ser No lugar do QCK O pancada era pra entrar Em outra função E complementar Outro jogador Que não estava alinhado Com as ideias do time No momento A questão O pancada ia fazer outra função Ou seja Não era controlador E complementar Outro jogador Que não estava alinhado Com as ideias do time No momento Les Sentinela Que ele já fez Nas Sentinels Os caras iam Que caô o Les mesmo Caralho Acabou que os jogadores Se alinharam Depois que o pancada entrou E aí A partir daquele momento Nosso grupo Estava muito Peraí Aquela fofoca do Nguyen Era real? Que o Les ia sair? Aquela de Muitos meses atrás Que deu toda aquela polêmica E falaram que não era O Loud desmentiu E tal Mas É que tipo Ele não fala Que era o Les aqui Pode ser outro jogador A gente tá supondo A gente tá supondo Caralho De novo Só que aquela falta De característica ofensiva Que o QCK Trazia pra nós Foi ficando Cada vez mais gritante Pois é Essa última fala Sobre o QCK E que ele não era O jogador que ia sair Fez a comunidade Lembrar de um nick Do Noem Antes da entrada Do pancada No nick O Noem afirma Que o futuro do Les Era incerto Na organização E que o mais provável É que ele fosse Movido para o banco De reservas Naquele momento E no texto O Peu fala Que o pancada Era pra entrar Em outra função E complementar Outro jogador Que não estava Alinhado com as ideias Do time No momento Então a informação Que temos É que não iria Ser o QCK E que o pancada Iria entrar Em outra função Então não era Na função de controlador Então tira o twist Da equação E sobra Les Sadak E Kawanzin Mas e aí Sobre quem você acha Que o Peu está se referindo Deixa a sua opinião Nos comentários É o Sadak Era o capitão Voz ativa Não ia sair O Kawanzin É um dos melhores Do mundo Iniciador Não está precisando Tirar o Kawanzin Faz sentido Ser o Les Nessa ideia Ah e vale lembrar Que a entrevista Foi bem longa E tem outros pontos Que eu não trouxe Aqui pro vídeo Então o link Pra entrevista completa Vai estar aqui na descrição E vale muito a pena conferir Mas deixe a sua opinião Sobre tudo isso Aí nos comentários E vamos para a próxima Notícia Vamos para a próxima Notícia A coleção do Champions Finalmente chegou na loja Eu comprei Além de você ter uma skin Muito maneira Ainda apoia diretamente Laude, Fúria e MBR Que recebem uma porcentagem Das vendas A coleção custa 6.167 Valorant Points Então vou te passar a calma Pra comprar Gastando menos Ah lá vem a D Lá vem a D Você teria que comprar As opções De 5.800 E 1.200 VPs Lá vem a D Vou pular Vou pular Vou pular Algumas semanas O Tens fez a comparação Do Aspas com o Primi E isso repercutiu Bastante pela comunidade E durante um live recente O Tens esclareceu Essa comparação Que fez E o trecho Foi traduzido Pela jornalista Kel Então vamos lá conferir She did say on stream Comparing Aspas 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 Because you can't teach Someone to have fast reaction times You can't teach someone to have Good aim So I think a player like that If you can develop them They would just be fucking insane And especially If within your team you have A good A good formula Like a winning formula It makes players look even better Like whenever you You win as a team You lose as a team You do shit as a team You do amazing as a team It kind of shows through your stats If you just get fucking slaughtered You got slaughtered in the server There's no chance for you to stand out as a player But Basically yeah There's a lot of players like that And I still agree with that statement But I think that In terms of every other skill point At this moment's time Obviously Aspas is better I think Undoubtedly He was voted the best player Of this year So I mean rightfully so He's an amazing player Mas e aí Qual a sua opinião sobre Ah é O Tens O Tens Deu uma info Meio tipo Caralho Ele é insano Ele tem uma mira absurda Eu acho que ele tem a mira melhor que o Aspas E aí saiu do controle E agora ele tá tipo Tentando se explicar Em termos de mira O moleque é insano Mas precisa desenvolver Mas que o Aspas Relaxa Tens Tem ninguém te julgando Mano Você pode achar Quem você quiser bom Mano Fica tranquilo É isso Acabou Bom vídeo Obrigado SmokeMid Valeu pelo vídeo E aí Será que a gente tem Uma hubzinha Ih Foi pra seis Vé